Olá, meu nome é Antônio Chercheneschi, eu sou tradutor e escritor. Eu vim aqui falar de 2666, o último romance, o romance póstumo de Roberto Bolanho, escritor chileno, que é uma obra de 1.200 páginas, extremamente complexa e desafiadora. Vim aqui falar com vocês sobre isso, foi uma experiência muito interessante porque eu estudei por tanto tempo esse livro que eu acho que realmente importa tentar comunicar algo para quem talvez nunca tenha lido Bolanho antes e que sai daqui querendo ler e descobrir esse autor fantástico. Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso Slow Talk, para quem tem prazer em conhecer, que a gente chama de Quem Somos Nós. Se você quiser saber tudo o que a gente já fez, mais ou menos nos últimos seis anos, vai no quemsomosnos.com.br e escolhe se você quer assistir no YouTube, se você quer ouvir no Spotify, seja lá o que for. Hoje nós vamos continuar a série sobre literatura latino-americana e nós vamos falar sobre um autor que ficou muito famoso com uma obra publicada após a sua morte, o chileno Roberto Bolanho e o seu livro 2666. Para conversar sobre o autor e a sua obra, o também autor, tradutor, mestre em literatura comparada, Antônio Chercheneschi. Quem é você? Bom, eu sou Antônio Chercheneschi, eu sou tradutor do espanhol e do inglês, escritor, publiquei alguns romances e sou doutor em teoria literária pela USP, estudando a obra de Roberto Bolanho. Tá bom. Tem dia que eu estou bonzinho, tem dia que eu não estou bonzinho. Hoje eu não estou bonzinho. Isso é o que você faz, não é o que você é. Quem é você? Tem dia que eu deixo passar, tem dia que eu não deixo. Nossa, essa é a preferida ter fugido. Hoje eu resolvi não deixar passar, tem dia que eu finjo que não percebo. Mas hoje eu não sei porquê, me deu vontade de falar, não, peraí, vamos lá, quem que você é? Eu sou uma pessoa tentando sobreviver em São Paulo, como muitas outras pessoas. É difícil essa pergunta aí, hein? Não estava pronto para ela. Que bom, não é? Vamos começar do começo, eu posso te ajudar. Vamos lá. Você é gaúcho, certo? Sou gaúcho. Então conta um pouquinho essa história. E por que você chegou a querer estudar literatura? Por que você chegou no Bolanho? Vamos contar essa trajetória. Bom, a história de pessoas de classe médica costumam ser mais sem graça, porque sou filho de dois intelectuais, meu pai era médico, minha mãe era formada em crítica literária, foi tradutora a vida toda, agora se aposentou. E eu sempre tive uma biblioteca enorme dentro de casa e lia demais. E quando você lê demais, você precisa dar vazão para algo, senão você vai enlouquecer. E eu comecei a escrever. Espera, por que você lia demais? Estava ali. Só por isso? Porque meus pais liam, eu acho que se fala muito, né? Como que a gente ensina as crianças a lerem? Eu acho que a melhor maneira é a criança ver o ato de leitura como algo natural que os pais fazem desde sempre. Não é uma receita de bolo, não quer dizer que todas as crianças do mundo vão ler se os pais lerem, mas acho que facilita muito. E é isso, eu comecei lendo, como muita gente da minha geração, comecei lendo Harry Potter, depois passei para o Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, até que um belo dia me deparei com Cortázar, especificamente. Que às vezes esbarra um pouco nessa coisa. Exatamente. É quase que uma... Uma transição. Normal, é. Uma transição, talvez para um outro tipo de literatura, mas eu gostava da capa do livro, uma capa dura com um tigre desenhado, bestiário. E daí eu li o Casa Tomada e falei, nossa, isso aqui é realmente diferente de tudo que eu já li na minha vida. E talvez Cortázar tenha sido minha primeira paixão literária. Isso me levou, com certeza, a começar a escrever imitando Cortázar, e todo mundo que começa a escrever começa imitando alguém. Eu comecei imitando Cortázar. E fui fazendo isso ao mesmo tempo que terminava o colégio, era realmente um adolescente. E quando você não sabe o que você faz, você faz direito. E eu entrei na faculdade de direito e na época eu tinha cabelo azul, então digamos que eu não me adaptei muito bem ao ambiente da faculdade de direito. Imagina você no fórum depois com o cabelo azul. Não, cabelo azul espetado, realmente. Você ia ser muito bem recebido, provavelmente. É, e de fato eu não tinha muito assunto com meus colegas, que eram totalmente alérgicos à literatura. E então decidi sair do direito, mas em vez de ir para as letras, que seria uma coisa sã, eu fui para a física. Porque eu era muito bom em física, adorava, adoro ciência até hoje. E entrei na física, abandonando o projeto de ganhar dinheiro como advogado ou juiz, para seguir o sonho de ser cientista. Na física eu descobri que... A ideia é, sim, você queria ser um cientista, um... Pesquisador. 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 Mas logo eu descobri que existe uma coisa chamada álgebra linear e cálculo 2. E mesmo estudando, sei lá, oito horas por dia, eu zerava provas. Não era que eu ia mal na prova, eu zerava as provas. E eu descobri que a matemática é a linguagem da física, e não adianta você entender conceitos gerais de física se você não entende a linguagem da matemática. A matemática, exatamente. E esse aí nem ainda é a automatemática. A automatemática é depois disso. Não, com certeza. Esse é o começo da dificuldade. Isso é para separar os adultos das crianças. E eu fiquei da turma das crianças. Mas, enfim, então depois de ter perdido a oportunidade de ganhar dinheiro, perdido a oportunidade de ser feliz com a loja que eu gosto, fui para as letras. Onde, enfim, é muito fácil ser infeliz e muito fácil ganhar pouco. Mas você foi se decepcionando até chegar nas letras, ou você foi se aliviando? Você entende a pergunta? Entendo. Claro que nas letras eu encontrei um espaço convidativo, com muita gente com quem conversar. Mas é muito difícil falar de realização pessoal quando se trata de cultura no Brasil. Então eu acho que realmente... Mas você queria fazer sucesso, é isso? Fazer sucesso, eu queria conseguir pagar minhas contas com alguma tranquilidade. Que era difícil. Se não é pedir demais. Não. Mas aparentemente é. E como todo mundo, comecei a inventar maneiras de me sustentar, né? Enfim, virei tradutor, graças a isso, desde cedo. Eu comecei traduzindo sem assinar. Pessoas mais famosas. Alguém assinava por você. Alguém assinava por mim. Foi um gosto tradutor. Alguém te pagava para você traduzir e rachava. É, mas traduções técnicas. O que é isso? Traduções técnicas, texto médico, texto jurídico. Isso é super legal. É emocionante. Mas daí quando eu entrei no... Segui carreira acadêmica, paralelamente é isso. Entrei no mestrado, comecei a publicar livros. Alguns mais bem recebidos do que outros. E, enfim, como tradutor, daí de fato investi mais pesado. Eu entrei na letras na área de espanhol. E eu não sabia nada de espanhol. O meu critério foi, eu quero entrar numa língua que eu não falo uma palavra. Eu já era fluente em inglês. E eu pensei em fazer espanhol porque tinha mais vagas. Então foi uma escolha totalmente impensada. Era mais fácil. Foi transferência interna, tinha vagas para o espanhol. E entrei no espanhol. E quando eu entrei no espanhol, eu não conhecia nada de literatura latino-americana. Para além de Cortázar, Borges e, sei lá, Garcia Marques. Ou seja, os estereótipos. E eu me lembro de... Vargas Llosa. É, Vargas Llosa, mais ou menos. Fui conhecer mesmo na faculdade. E eu lembro de escrever para o Joca Terron, escritor, também grande difusor de literatura latino-americana. Eu falei, Joca, puxa, eu acabei de entrar na faculdade em espanhol. Queria que você me indicasse autores de língua espanhola com os quais eu realmente posso ter uma conexão profunda a autores contemporâneos. E ele falou, ah, tem um sujeito, você que adora livros gigantescos e difíceis, tem um sujeito chamado Roberto Bolanho, que acaba de... ele morreu há pouco e acaba de ser publicado este livro chamado 2666. Eu falei, nossa, que interessante. Só fui atrás muitos anos depois, mas foi ali o meu primeiro contato com o Bolanho. E daí, enfim, decidi fazer meu trabalho de conclusão sobre Bolanho, meu mestrado sobre Bolanho. Me irritei com o mundo acadêmico, falei, não, isso aqui não é para mim, agora... Eu estava ganhando um pouco mais de dinheiro com tradução, tinha começado a traduzir para editoras grandes. Pensei, ah, não, agora é isso, sou um escritor e tradutor, não preciso do mundo acadêmico, escrevo resenhas para Veja, para Folha, não preciso disso. E anos depois me arrependi dessa decisão e voltei para fazer o doutorado na USP. Por que você se arrependeu? Foi uma ingenuidade, assim, foi uma... Eu achava que aquele estereótipo do mundo acadêmico era verdadeiro, que é uma torre de marfim, é isolado, o que se discute lá não interessa a ninguém. Vários do que se costuma criticar na universidade, por um momento eu acreditei. Em parte acontece também. Em parte acontece, claro. Não é que não acontece. Existem, existem. Não é nem só isso e não é, né? Existem professores que encarnam o estereótipo e, obviamente, existem outros que não. Mas eu também descobri, fora do mundo acadêmico, que a universidade ainda é o espaço da discussão aprofundada. Como uma pessoa que escreve constantemente resenhas para jornal, eu sei que o espaço de 3.500 caracteres você não consegue dizer nada. Você resume, meio que serve quase como um guia de compras. Bom ou ruim, uma interpretação de um parágrafo e deu. A discussão aprofundada continua no mundo acadêmico. Gostaria que fosse mais aberto, gostaria que houvesse mais diálogo com a comunidade de leitores em geral. Tem a 451, né? Tem, tem um pouquinho mais de espaço. Tem 8 mil caracteres. Também colaboro com eles. Não, claro. Mas, ainda assim, é na universidade, no meu caso, na teoria literária, que você consegue pensar obras literárias não flutuando no universo, mas em contato com filosofia, com política, com linhas de pensamento, que você pode mostrar como se chegou numa interpretação. E por que isso é importante para você, pessoalmente? Porque eu sou uma pessoa cabeçuda. Eu gosto de... Quando eu gosto de uma obra literária, eu realmente quero dissecar, eu quero entender como se chegou nisso, que maneiras eu posso interpretar isso, ainda sabendo que eu estou preso a várias armadilhas de pensamento, mas... E não destrói o prazer? Quando você destrói o brinquedo, você não destrói o prazer? Dificulta um pouco, na verdade, para escrever. Porque, bom, enfim, quando eu vou escrever ficção, eu estou sempre pensando todas as maneiras que aquilo pode ser interpretado, como dialoga com todas as tradições romanescas, e que daí realmente dá uma travada. E não te oprime? Me oprime? Porque, mais do que todas as opções, é olha os que os caras já fizeram. Não, com certeza. Está certo? Com certeza. Olha o que já foi feito. Por que eu vou escrever eu? Com certeza, mas esse sentimento aí, se você descobrir a cura para esse sentimento, para essa autocrítica, me conta, você vai ganhar uma grana com a autoajuda. A cura é ignorância. Infelizmente, não tem como voltar atrás. Não, já está marcado. É, tá. Agora não tem volta. Porque tem um negócio, você olha e fala, nossa, olha como o cara fez isso. Olha o que ele quis dizer, na hora que você vai escrever, você fala, será que eu chego nesse tamanho? É. Não, e eu também, eu dou muitas oficinas literárias, inclusive, já dei aqui na Casa do Saber. E nas oficinas literárias, eu sempre insisto para as pessoas escreverem todos os dias, e escreverem e me entregarem um conto a cada semana, ou a cada quinzena. E eu não tenho essa produção. Você não consegue. Eu não escrevo todos os dias. Mas as pessoas escrevem, eu fico com uma inveja, uma certa liberdade, quando você está começando a escrever, você tem muitas ideias na cabeça e sai num jorro. E muitas vezes é imperfeito, claro, a pessoa está na oficina para... Tecnicamente, mas... A pessoa está na oficina para aprender alguns truques que quem não fez oficina tem que aprender por conta própria. E elas estão lá... É um atalho, é um atalho bom. Mas... Aí tem uma inveja. Uma inveja de quem está começando. Que para mim é muito mais travada. Parece que eu fico adiando o momento de escrever porque é sofrido. Enfim, não traz dinheiro, não traz fama, sucesso, nada disso. E tem a grande obra também, que você pode estar falando. A hora que eu for fazer, será a grande obra. Pois é. Que aí pesa mais ainda. Não, é. Pelo menos essa ambição eu não tenho. E também não tenho a ambição de ganhar prêmios. Muita gente escreve pensando... Ah, o Jabuti, o Prêmio de São Paulo. Não, eu sei que eu não ganho prêmios. Então eu tenho uma certa liberdade. Eu vou escrever o que eu quero. E há uma liberdade aí. Isso é bom. É, alguma liberdade eu tinha que ter. Tem a prisão da teoria, mas a liberdade do fracasso nos prêmios. Vamos lá para o Roberto. Então, você estudou ele. Vamos falar um pouquinho da vida dele antes de a gente chegar no livro. Conta um pouquinho, uma mini biografia, assim, da trajetória dele. Bolanho nasceu no Chile em 53, em Santiago. Ele foi para o México durante sua adolescência. Conheceu vários poetas marginais. Ao 17, começou a escrever poesia. Ele decidiu voltar para o Chile numa data um pouco ruim para se voltar para o Chile. Que foi às vésperas do golpe militar, de 11 de setembro de 73. Às 20 anos de idade. Ele foi preso. Conheciam um dos guardas e ficou pouco tempo na cadeia. Não foi um dos desaparecidos. Eu acho que o guarda tinha estudado com ele, né? As histórias variam muito. É meio louco essa história. O problema do Bolanho é que ele ficcionaliza a própria narrativa várias vezes. Então, os dias que ele passou na cadeia muda conforme o relato. E não saiu uma biografia definitiva de Bolanho. Ainda não. Então, eu estou esperando que alguém pesquise e bata o martelo de quanto tempo ele passou na cadeia. E como diabos ele saiu da cadeia. O que eu ouvi era isso. Tem um cara, o guarda da prisão, tinha estudado com ele. E aí libertou ele. Mas o negócio fica complicado. O cara fala, vou te libertar, você vai embora, ninguém vai perceber. Então, tem muitos buracos nessa história. Se eu acredito, eu acredito até certo ponto. Mas, enfim, ele se exilou na Espanha. Onde ele morou em várias cidadezinhas. Ele e vários, né? Ele e vários. Dos 20 aos 50, ou seja, a maior parte da vida dele, ele passou na Europa. E ele escreveu os livros que nós lemos dele na Europa. E, no entanto, nós consideramos ele literatura latino-americana e não literatura europeia. Mas por causa do... não é por causa do ambiente que ele cria? Porque ele está sempre voltando ao ambiente da infância, da adolescência e da figura do intelectual latino-americano. Mas, claro que alguém vai dizer, mas peraí, ele é um escritor espanhol. E ele trabalhou... É muito curioso que, ao contrário de vários outros autores da geração dele, ele não teve uma formação acadêmica. Boa parte da formação dele foi roubando livros de bibliotecas. E ele era... foi guarda de camping. Ele foi vendedor de bijuteria. Eu, recentemente, visitei a antiga loja onde ele vendia bijuterias, na costa catalã. E o que foi o grande... Isso é quando ele se exilou, é isso? Quando ele se exilou na Espanha. É, bom, antes ele era também um pouco jovem demais para ser guarda de camping. Mas vendedor de bijuteria não. Vendedor de bijuteria podia ser. Foi, digamos, a profissão mais duradoura dele. Mas o que realmente desencadeou um frenesí de escrita, que ele lançou muitos romances, num período muito curto, foi quando ele descobriu que ele tinha insuficiência hepática e que ele não sabia quanto tempo ele ia ter de vida. Então ele começou a escrever desesperadamente. E o Villa Matos, o escritor catalão, dizia que tirar o bolanho da escrivaninha seria como tirar um morto da sepultura. Parafraseando Kafka. E você vê, ele lança um livro de 600 páginas num ano, daí já está escrevendo vários outros contos, já está projetando um livro de milhares de páginas. E enquanto isso ele vendia bijuteria, é isso? Ele não. Como ele pagava as contas? Ele vendeu bijuteria por muitos anos durante o período de escrita, mas um ponto de virada foi quando ele ganhou um prêmio muito importante pelos detetives selvagens em 98, o Romulo Gallegos. E aí ele começou a ser reconhecido. Ele foi realmente, ele se tornou um fenômeno editorial, crítico, depois da morte. Mas ele começou a ser seriamente reconhecido a partir de 98. Mas isso pagava as contas dele? Pagava, pagava. Ele tinha uma vida tranquila. Ele morava num vilarejo, num povoado chamado Blanes, que é paradisíaco à beira do Mediterrâneo, mas não é um lugar chique, não é um lugar turístico, não é Barcelona, não é Sitges. Então ele não era um homem extravagante. Ele tinha esposa, filhos, amante, como descobrimos recentemente. Mas também tem muita coisa que está... A gente depende de relatos dele ou de pessoas muito próximas. Eu tenho certeza que quando saiu uma biografia com aqueles biógrafos chatos que vão atrás das informações, a gente foi descobrir que muitas coisas que eu falei aqui talvez não sejam verdade ou não é exatamente assim. Tá, ele foi, ele escreveu, começou a... Então ganhou prêmio, começou a ganhar coisa, escrevia que nem maluco, porque ele achava que ia morrer e... E de fato morreu. Morreu, tá certo? Que não ia dar tempo de ele colocar tudo que ele queria colocar. Ele era poeta, né, no começo. Então, ele sempre se considerou, acima de tudo, um poeta. Mais poeta, não é isso? Mas ele não foi reconhecido como poeta. E eu, pessoalmente, opinião polêmica, Eu, pessoalmente, gosto de alguns poemas, mas tem muita coisa que... Não sei, meio derivado de Nicanor Parra, algumas coisas eu vejo que é quase uma prosa, que ele não quis fazer uma prosa e fez um poema, mas talvez ficasse melhor no formato de prosa. Eu, pessoalmente, não sou fã da poesia dele. Ainda bem que ele não está vivo para me xingar. Mas... E, realmente, ele se achou nos romances e nos contos. Eu acho... Ele foi reconhecido por isso. Foi reconhecido por isso. Ele tinha uma alma de poeta no sentido de que ele simpatizava muito com a figura do poeta marginal, que foi quando ele começou. E, muitas vezes, ele romantizou essa figura. Romantizou criticando, mas romantizou, especialmente nos detetives selvagens, a ideia de que dois jovens poetas vão percorrer o México em busca de uma poeta perdida que só publicou alguns poemas numa revista que eles achavam sensacional e acham que vale a pena embarcar numa jornada... E ir atrás dela. E ir atrás dela. Descobri-la. Descobri. Então, tem essa... Não é uma idealização da poesia, mas ele associa, de certa forma, assim como ele associa ao México, a uma adolescência onde tinha um futuro literário possível, antes da decepção, das muitas decepções da vida dele, para começar com o golpe militar. Enfim, também a invasão dos militares na Universidade Autônoma do México. Aí, ele escreveu esse 2666 como cinco romances diferentes, não é isso? É uma história complexa. Então, de novo... É uma história complexa. Como tudo que envolve, vai saber. Mas, assim, vou te dizer, então, o que se fala, tá certo? Então, depois você me corri. Que ele escreveu autonomamente, não pretendia fazer junto, mas depois fizeram junto e parece que hoje se diz, não, claro, tinha que ser junto, até ouvi dizer que parece que tem um sexto romance que... Eu tô falando tudo que eu... É mais ou menos assim. Não, ele... Não, era um projeto... É que tá. Todo o meu estudo de 2666 é justamente para justificar como as peças não se encaixam. Então, eu vou argumentar a favor do encaixe... Contra o seu estudo, tá certo? Contra o meu estudo. Não, mas digamos que ele tinha um projeto, de fato, de fazer um romance só, gigantesco, que é 2666. Ele queria publicar em partes separadas por uma questão de que ele achava que ia render mais direitos autorais para sustentar a família dele depois que ele morresse. Ah, era por grana, não era? Era por grana. Era por grana que ele já estava nas últimas. Ele sabia que ia ser um livro póstumo. Ele tem um livro que é considerado, talvez, uma sexta parte, que é o Los Sin Sabores del Verdadeiro Policia. Eu não consigo lembrar o título em português. É... Que é muito diferente. As Agruras do Verdadeiro tira. Acho. Hum... É muito polêmico chamar de sexto livro, porque tem várias coisas que são repetições do 2666. Tem coisas que ele trabalhou melhor no 2666. E a figura do... Que no 2666 é o Archimbold, que é o escritor recluso que todo mundo viaja para encontrar. É uma figura totalmente diferente nesse livro. Então, parece mais um esboço, outras tentativas, outros caminhos. Que agruparam e venderam como livro dele, é isso? É. Aí que está, né? Depois que a pessoa morre e deixa o computador aberto... Ele continua escrevendo. Ele continua escrevendo. É, cada ponto doc, eles encontram, publicam. Então, eu leio todos, porque, enfim, como pesquisador sou obrigado, mas, sinceramente, tem algumas coisas que eu diria, olha... Por respeito à memória da autora, eu não teria publicado. Não deveriam ter publicado. Não é o caso desse. Esse caso é realmente interessante, mas é claramente um livro inacabado. As ideias estão... Não é o sexto. Não é o sexto. Não é o sexto. Vamos ficar nos cinco. Vamos ficar nos que funcionam. Então, os cinco são, como você mesmo falou que a sua tese foi em cima disso, não se encaixam como cinco capítulos de um livro. Então, vamos falar um por um. Vamos entrar nesse monstro. Então, o livro tem... A minha edição tem 1.200 páginas. É um livro gigantesco. E o que é muito raro na literatura latino-americana. A América Latina não tem tradições de livros gigantescos como tem os Estados Unidos. A gente pode pensar em Thomas Pynchon, em William Geddes, em David Foster Wallace. Todos esses grandes nomes do pós-modernismo norte-americano têm um livrão para chamar de seu. Tem uma bíblia assim, é. E quando surgiu o 2006, dizem que Bolain fez muito sucesso nos Estados Unidos porque agora ele tinha o seu tijolão. É como se a América Latina tivesse entrado nesse panteão. Categoria livro grosso. É, que daí pode ser chamado de enciclopédico ou maximalista, que é o termo que costumam usar nos Estados Unidos. Eu argumento que é um outro animal. É um outro animal o caso do Bolain. Mas vamos lá, vamos para o Partes. O livro é dividido em cinco partes. A primeira se chama Parte dos Críticos. A minha teoria é que cada parte de 2006, o Bolain assimila um gênero literário estabelecido, canônico e subverte. A primeira parte é a parte dos críticos. Gira em torno de críticos literários europeus, que são apaixonados por Benoel von Artinbold, um escritor alemão desaparecido. Falso, tá certo? Falso. É, só lembrando. O Artinbold era um, na verdade, um ilustrador, né? O nome Artinbold era um ilustrador. É, o do Giuseppe von Artinbold. Usava vegetais. Ele usou isso aí para... Exatamente. Mas são críticos e essa primeira parte é como o Bolain assimilou, a meu ver, a Campus Novel, que é o romance que se passa num campus acadêmico. Por exemplo, The Marriage Plot do Eugenides, Stoner do John Williams, Lucky Jim. Tem vários casos. É um tipo de ficção norte-americana que se passa nas intrigas do meio acadêmico e como isso afeta a vida pessoal dos envolvidos, dos personagens. O Bolain faz isso subvertendo isso. A gente vai voltar a isso depois. A parte 2 é a parte do Amalfitano, que é um professor melancólico de esquerda que vai para esse meio do nada, na cidade de Santa Tereza, na fronteira do México com os Estados Unidos, dá aula de literatura. E é uma espécie de maneira que o Bolain faz para lidar com o romance filosófico. É a parte mais curta, tem muitos monólogos, reflexões, alguns trechos quase ensaísticos. E vamos para a parte 3, que é a parte de Fate, ou Fate, como se quiser chamar, que é um jornalista norte-americano, negro, que vai para essa cidadezinha para cobrir uma partida de boxe e acaba descobrindo que estão acontecendo crimes lá. É um jornalista norte-americano. Aí o Bolain, mais uma vez, muda o estilo narrativo. Ele já passou pela Campus Nova, pelo romance filosófico. Nisso ele pega o realismo norte-americano, ele imita o estilo do Hemingway, tem umas referências a Moby Dick, e muitas referências a cinema e televisão, especialmente a Twin Peaks, a série do David Lynch, e aos filmes do Robert Rodrigues, justamente, uma pessoa que está entre o México e os Estados Unidos. Então, digamos que é como o Joyce, que em Ulisses cada capítulo tem um estilo narrativo diferente, o Bolain faz isso também. Mas a gente está chegando rumo a um centro, que é o núcleo do livro, que são 400 páginas, que é a parte dos crimes, a parte 4, que acontece nessa mesma cidadezinha, onde todo mundo convergiu. Mas esses crimes apareciam tipo, ah, alguém escutava uma notícia na TV na parte dos críticos. Ah, alguém fala disso, mas não dá muita bola na segunda parte. Na terceira parte do jornalismo, o jornalista, nossa, está acontecendo uns crimes, talvez a gente deva investigar, mas não investiga. E daí na parte 4, a gente chega na parte dos crimes, que é, muitas vamos dizer, central. Eu arrisco, a minha teoria é que é um romance sem centro, mas... Mas muitas pessoas dizem que é o grande centro, um buraco negro que tudo suga, são a parte dos crimes. E aí o Bolain muda de estilo literário de novo. Ele começa a descrever, né, os crimes de um jeito... Ele, quando ele chega na parte dos crimes, ele assimila, então, um outro gênero literário, que é o romance policial. E suas várias divisões, que é o who done it, né, a busca de quem fez o crime. O hard boil, que seria tipo aqueles... dos tiras durões de jaqueta de couro, deprimidos. E o procedural, que é como funciona a estrutura policial para tentar localizar o criminoso. Ele pega todos esses gêneros policiais e subverte. Porque o que a gente tem é uma descrição cansativa, exaustiva, quase como se estivesse lendo um relatório forense... É uma autópsia. É chato, sim. Aparece uma anônima abandonada no lixão. Esta anônima foi estuprada de tal maneira, morta de tal maneira. É horrível de ler. É desagradável para o leitor, é desconfortável. Ele rompe o certo prazer da literatura policial. Ele desglamoriza a literatura policial. E... Ele é... Nesse momento, muita gente para de ler o livro, né? Porque ele é também, de certa forma, antiliterário. Parece que aquele tipo de escrita não combina com o que a gente espera de literatura. E Bolain já tinha trabalhado com isso também antes, com o primeiro grande livro dele, que foi a literatura nazista na América. Que ele faz como se fosse um manual de literatura. E é escrito num tom chato. Como se eu estivesse lendo biografias, às vezes na Wikipédia, assim. Pré-Wikipédia, claro. Num manual de literatura. E, nesse caso, o Bolain também retoma isso. Ele faz uma prosa muito árida. E, claro, está ali porque ele está realmente assimilando gêneros e subvertendo esses gêneros. E a principal subversão é um pequeno spoiler, mas... Mas fica à vontade. Pensando no grande escopo do livro... Porque o livro não é esse. Não, pensando no grande escopo do livro, pouco importa. Mas o pequeno spoiler é que não se encontram os assassinos. E isso tem muitos significados que a gente pode discutir depois. Mas só para fechar essa breve apresentação do livro, a gente chega na parte 5. E vale lembrar, a gente começou com a literatura, com os críticos. A gente termina com a parte 5, que é descobrindo quem é esse escritor, Beno von Artimboldi. E a gente começa com a infância dele na Alemanha, e quando ele serviu a Wehrmacht, ao exército nazista. Que é, de novo, os temas de Bolain voltando. Ele é apaixonado por questões de nazismo e pela questão da mistura, da fusão entre cultura e violência. Esse é o grande tema de Bolain. E aí ele brilha, de fato, quando ele está nessa parte 5. E, como eu falei, cada parte ele assimila um gênero literário. E, na parte 5, ele assimila gêneros literários típicos da literatura alemã. Começando com o romance de formação, de Goethe. E vai depois para o automodernismo alemão, de Dublin, Hermann Broch, Günther Grass, Musil. Musil, minha grande paixão, Musil. E assimila e subverte esses gêneros. E, enfim, fechando essa brevíssima apresentação, são 5 livros em um, porque cada livro, cada parte do livro é um gênero literário diferente. Mas é um exercício? Qual que é a ideia? Vamos tentar nos colocar no lugar dele. É um exercício dele de falar assim, Bom, agora eu vou escrever assim. Ou qual que é a ideia de fazer isso? Bom, a gente não tem... Eu sei porque a gente não tem ele para explicar. A gente não tem acesso à intenção do autor. Não, eu sei disso. Mas, assim, o que se acha a respeito disso? Vamos lá. Vou repetir argumentos que eu usei na minha tese com um vocabulário mais acessível. Que é o seguinte. Eu acho que em 2006, o tema... Qual o tema desse romance? É um romance difícil de vender na livraria. O tema, para mim, é o século XX. Ele está tentando recontar a história do século XX, que é uma história de violência e de decepção. De frustração com, digamos, uma certa impotência da cultura, da literatura, do pensamento de impedir a violência. Esse é o tema dele. Se o tema dele é o século XX, que linguagem ele vai usar? E aí que está. Eu acredito que ele tenta reconstruir a história da literatura do século XX. Porque ele pega o policial, ele pega a literatura alemã, o romano de formação, ele vai refazer, subverter e vai dialogar... Não cronologicamente. Não cronologicamente, claro. E é muito diferente do caso do Joyce, que o Joyce, quando ele escreveu Ulisses, ele está mostrando... Os mitos retornam. A vida desse homem comum em Dublin é uma vida mítica. Em 24 horas, a gente vai ver todos os mitos retornando, a gente vai recontar a história de Ulisses. E também recontando a história da literatura, porque cada capítulo é uma forma narrativa. Mas a questão é que Joyce e muitos modernistas ainda trabalhavam com a ideia de totalidade. Estamos vivendo num mundo fragmentado, a cultura e a literatura podem reconstruir a totalidade. E está lidando com a questão do mito. O que eu acho que Bolanho faz é que ele está destruindo. Ele está... Ele pega os fragmentos e ele quer mostrar que os fragmentos... São fragmentos. São fragmentos. Eles não vão se colar. Eles não vão se colar. E que nós não vamos conseguir construir uma visão única. A história não se fecha. Os assassinos não são encontrados. Pensem também no Finnegan's Wake, do Joyce, que quando termina a última frase do Finnegan's Wake, encaixa na primeira, formando um círculo. A ideia de Bolanho é destruir o círculo. E eu acho que é muito proposital que as peças não se encaixam e vai frustrar muitos leitores. O leitor que espera o nó e o desenlace, o formato tradicional da narrativa, vai querer jogar o livro longe, porque o Bolanho cria muito suspense de que coisas que vão acontecer... E depois ele não resolve. E não resolve. E termina o livro com um diálogo sobre sorvete. Ele é quase irônico sobre a impossibilidade de fechar. E com um falso fechamento. Então. E o título? O título. Muito interessante. Que não há nenhuma explicação para 2006 no romance. Tem gente que fala que tem a ver com o número da besta, está certo? Tem a ver, tem a ver, claro... Como a... Duas vezes o número da besta, ou seja... Estou falando... Não estou... Sim, sim. Você sabe mais, né? De ser essa coisa de... É assim mesmo. Nós vivemos neste mundo que é o mundo da besta. Não, tem uma explicação racional para o título. O Bolanho sempre fala o seguinte, personagens que aparecem num conto reaparecem num romance. E daí personagens que estão num poema, que é citado, que aparecem em outro lugar. Normal de vários autores, né? Ele está sempre com um universo expandido, como se diria na cultura pop. E em Amuleto, um romance que se passa principalmente dentro de um banheiro, se passa quando uma poeta chamada Auxílio de la Couture, ela se tranca no banheiro durante a invasão dos militares na Universidade do México. E lá, aquele banheiro vira uma espécie de aleph. Ela vê o passado, o presente e o futuro. E ela começa a delirar o que vai ser o futuro. Ela diz, ah, em 2022 não vai mais se ler Kafka. Em 2050, Philip K. Dick vai se tornar o escritor mais popular do mundo. Ela entra num delírio. E daí ela imagina 2666, uma data no futuro. E ela imagina esse futuro como um gigantesco cemitério. E ela enxerga um olho que, se fechar o olho, vai esquecer tudo. É isso que nós temos de explicação para 2666. A única vez que esse número... Que aparece antes. Que aparece antes. E tem tudo a ver com o livro. Porque o livro, o centro, se você quiser dizer que é parte dos crimes, é um centro, ele é um gigantesco cemitério. É a narração de 400 mortas. E é curiosamente, é um dos poucos livros do Bolan que se passa no presente. Claro, tem As Idas e Vindas, vai para a Segunda Guerra Mundial. Mas 2006, principalmente, se passa nos dias de hoje. E os dias de hoje, esse cemitério. Um cemitério do futuro. E tem a questão, retomando, do olho que tem medo de piscar. Que se piscar esse olho, vai esquecer tudo. E tem muito também a questão da importância da memória para o Bolan. De não só manter a memória da ditadura viva, mas manter a memória dessas mulheres assassinadas. Que, de fato, ocorreu em Ciudad Juárez, no México. Que é violentíssima. Que é violentíssima. E ele, de fato, pegou alguns relatórios forenses dessas mulheres assassinadas. E reproduziu. E reproduziu no livro. Você vai dizer, é insuportável ler relatórios forenses de 400 mortas? É insuportável ler, mas se o olho piscar, ele pode correr o risco de esquecer tudo. Ele quer manter a lembrança de que a violência continua. A ideia é não esqueçam dessa violência. Não esqueçam da violência. E... Uau! É, pesadíssimo, não? Talvez não seja o livro para dar de presente de Natal. Eu nunca chegaria nisso. Mas é boa. É boa. Mas, retomando, você falou do número da besta também. É claro que Bolan... É impossível não ter essa relação. Mas também tem a questão de um ano futuro. É quase como uma ficção científica, né? Um outro gênero que ele aborda na parte 5, quando... Um pequeno detalhe. Esse livro é um livro tão grande que abre tantas portas que a gente tem que cuidar para não entrar em todas as portas. Senão a gente não... Não acaba nunca. Mas tem um trecho que o Archibald, no meio da guerra, encontra o diário de um escritor russo. E é um escritor russo de ficção científica. E ele acaba reconstruindo também a pequena história da ficção científica russa, que começou utópica com a Revolução Russa, com a chegada do comunismo, e terminou com Stalin perseguindo os escritores de imaginação, porque a imaginação se tornou algo perigoso para o Partido Comunista. Então, a gente tem... A violência aparece em vários lugares. Aparece em 2006. Aparece na Segunda Guerra Mundial, obviamente, né? Como o caso... O pai do Archibald lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem a história do século XX bastante contemplada. A questão das ditadoras latino-americanas está em todo o resto da obra do Bolanho, não está tão presente ali, mas, de certa forma, tem algo no Amalfitano, o intelectual latino-americano exilado. E a gente tem na parte dos críticos, porque tem uma cena na parte dos críticos, que aqueles intelectuais europeus que adoravam ficar só discutindo literatura, eles espancam um taxista paquistanês, então, mostrando que, tipo, até a nata da cultura é capaz de atos de violência, e você tem essa violência anônima das mulheres que morrem e talvez nunca se descubra quem as matou. É uma violência difusa que está por todo lugar, são corpos que vão aparecendo no lixo, como se o século XX fosse uma história de violência que começou, vai lá, começou em algum sentido no nazismo, a violência que é industrializada, que é feita por um genocídio em massa, e você pensa, ok, a guerra terminou, agora estamos num período de paz, mas, de certa forma, a violência tomou... tem outras faces hoje em dia, e tem as faces justamente das mulheres anônimas que aparecem ali, como se fossem descartadas, como se fossem lixo, não é à toa que elas estão, que elas aparecem em basureiros, que são esses lixões clandestinos, porque para a sociedade é como se elas não existissem, elas não têm um valor para a sociedade. Como ser humano. Como ser humano, elas não registram, elas não têm direitos, elas são o detrito do qual se quer se livrar. E o que o Bolanho faz nesse procedimento chatíssimo de relatar todas as mortes, é, de certa forma, de recolocar essas mulheres na história, ele não vai achar o nome delas, mas ele quer lembrar, elas existem, elas existem, e a violência, e a violência existe, e a violência continua existindo no mundo, e toda cultura intelectual não foi capaz de impedir a violência. E não será. E não será. Isso é uma grande tragédia. Então, essa impotência... É uma impotência, e também tem a questão de apontar para o futuro, né, 2006 é uma data futura, um grande cemitério. Ou seja, é o nosso destino... É, é tão pessimista que a gente tem que dar uma risada, porque a gente não consegue lidar com um pessimismo tão grande. Porque, então, a ideia é o nosso destino é esse. O nosso destino é esse. É uma extrema violência que nos destruirá a todos. É isso. É horrível dizer, mas é assim. Não, e é difícil também, independente de qual é a data, né, é difícil ir contra um pouco isso. É claro que tem... Ah, porra, mas isso é um puta pessimismo, a humanidade fez muita coisa boa, nós estamos melhor hoje. Sim. Vamos... Tem um monte de gente que tem um monte de outro argumento, né. Não, claro. Nós estamos muito melhor hoje do que há cem anos. Não, a medicina avançou... Penicilina, em... Claro, claro. Você sabe todos esses argumentos. O número de guerras diminuiu. Isso. Com certeza. Você sabe todos esses argumentos. Mas, então, algo intrínseco ao ser humano de um certo pulsão para a violência e para destruição que Boulain retratou na obra inteira dele. E tem alguns livros... Pessoalmente, ele era calmo, pacífico... Não dá para saber, não temos visões parciais. Supostamente, ele era uma flor de pessoa. Supostamente. Amedrontado, talvez, pela visão da nossa capacidade de ser violento. É uma pessoa que se exilou, que fugiu do seu país... Não sei se amedrontado é a palavra, mas horrorizado. Então, o Boulain demorou muito para voltar para o Chile. Ou seja, ele ficou exilado da sua terra natal por uma questão de violência. E ele, provavelmente, perdeu muitos seus amigos para a ditadura chilena. E no livro Noturno do Chile, que é um livro curto dele, 120 páginas, mais ou menos, é um monólogo febril, desvairado. O pessoal Boulain gostava muito de narrar em primeira pessoa esses diálogos febris e desvairados. E é curioso que o maior livro dele, da Esmeimeime, é narrado de fora, em terceira pessoa. Mas, enfim. Voltando para o noturno do Chile. É um padre que meio que revê a questão do golpe militar e do pós-golpe no Chile. E ele fala, justamente, de um lugar, de uma casa muito chique, elegante, onde a nata da sociedade de Santiago se reunia. Que, de fato, existia essa casa e, de fato, existiam essas pessoas. E todos os intelectuais ficavam lá tomando champanhe no espaço livre. Ninguém ia perseguir aquelas pessoas. Eles estavam seguros lá para discutir literatura. E um dos intelectuais está lá na festa bebendo, se perde. Ele vai procurar o banheiro, só que ele está bêbado. Entra numa porta errada, começa a descer umas escadarias. Quando vê, ele vai parar num porão. E ele descobre que no porão dessa casa torturavam os presos políticos. Ele vai pensar, não, isso aí é ficção. Não, isso, de fato, aconteceu em Santiago. Ah, é? E, enfim, tem essa revelação. E a grande preocupação da dona da casa, essa intelectual, é... Será que vão continuar publicando meus livros agora que descobriram isso de mim? Então, o Bolanho perdeu as esperanças na literatura muito cedo. Neste momento. Provavelmente neste momento. Não sei quando ele ficou sabendo dessa história. Quando ele resolveu transformar isso em ficção. Mas é uma certa cumplicidade da cultura com a violência. E isso é um tema recorrentíssimo na filosofia. É, e da cultura com o poder, primeiro, tá certo? Da cultura com o dinheiro, com o poder, que chega na violência, não é isso? É, e isso reaparece tanto em Bolanho, de tantas maneiras diferentes. No 2006, tem a história do artista maluco que cortou um pedaço da mão, que foi a obra final dele, que ele vendeu à mão. E daí eles vão finalmente, os críticos, na parte dos críticos, vão lá entrevistar este grande artista da performance. E daí, nossa, eu quero muito saber por que você fez isso, por que você cortou sua mão fora. E o artista chega perto e sussurra, por dinheiro. Então tem essa... Uma visão... Se a visão do Bolanho é pessimista em relação à sociedade, em relação às artes, é irônico, é crítico, é decepcionado. Por isso ele se isolou. Ele era isolado pessoalmente? Não, ele tinha muitos amigos escritores. Era um grande amigo do Juan Vioro, do Vila Matas, do Rodrigo Fressan. Ele é um cara que circulava bastante até. Então não é isso. Mas é o quê? Porque é inconsistente, não é? Se ele achava tudo isso das pessoas. É difícil de dizer. Ou ele não achava. Ou isso também é uma ficção dele. Achar isso das pessoas, na hora de colocar no livro. Eu acho que a melhor... Resumo... Ah, como vamos resumir a visão de Bolanho em relação a isso? A melhor está em um editorial de uma revista americana chamada N Plus One, que não é nem assinado. Mas eu acho que ali os caras conseguiram resumir perfeitamente, que é o seguinte. Não é que literatura é uma porcaria, não quero ter nada a ver com isso, porque literatura está conspurcada. Não é isso. Os personagens de Bolanho, eles são movidos à literatura. Ele escreve... A maioria dos personagens são intelectuais, críticos, escritores. Até o padre é formado em crítica literária. E estão sempre discutindo literatura, poetas. E, por exemplo, no Detetive Selvazes, qual é a pulsão? A pulsão é... Vamos viajar para encontrar uma poeta. É quase um quest dos romans de cavalaria. Qual é a pulsão de 2006? Vamos viajar para encontrar esse escritor alemão recluso que nunca de mim encontrou. Semelhante. Semelhante. Livros totalmente diferentes, mas a pulsão é... A literatura faz as pessoas viajarem. A literatura tira as pessoas do lugar. É o que move os personagens dele. E, no entanto... Mas calma, calma. Não é tudo isso, né? Não é isso que ele quer dizer? Talvez. Então... Ao mesmo tempo, ela é suja como a nossa vida. É isso. O resumo que eu estava falando dessa revista N Plus One diz que é o seguinte. É um hábito... A literatura para os personagens é um hábito como fumar. É desagradável, mas não conseguem parar. É uma compulsão. E o escritor, nas ficções de Bolanho, é, ao mesmo tempo, um herói e um idiota. A literatura é tudo e nada ao mesmo tempo. Como você vê, você que escreve também? Então, por que eu me identifiquei... Por que eu abracei tão fortemente Bolanho e coloquei ele como uma parte tão integrante da minha vida? Em parte porque eu me identifiquei com essa atitude literária. Antiliterária. Apesar do amor... Literatura literária e antiliterária ao mesmo tempo. Você tem que reconhecer que a literatura não tem poder de mudar o mundo. Que nós estamos restritos e que todos os escritores, mesmo que a gente mais admira, são seres humanos com defeitos e falhas. E alguns deles são horríveis. Às vezes abomináveis. Às vezes abomináveis. Eu não tenho dúvida que Bolanho leu muito o Knut Hamson, que é nazista, foi nazista, ou Céline, ou tantos autores que Bolanho cita. Acho que Bolanho sempre teve uma grande dificuldade de dizer, como pode um fascista ser um excelente escritor? Ser tão brilhante. E é uma pergunta que eu mesmo me faço. Eu me fazia quando eu era moleque, porque parecia que tinha uma questão de justiça. Pessoas más não podem ser talentosas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa noção de justiça não existe. Se a gente for fazer uma limpa de escritores e escritoras com boas intenções no mundo, talvez a gente não tenha um cânone tão bom. Exatamente. Infelizmente, infelizmente. E olhando bem, a maior parte das pessoas vai ter seu lado obscuro, alguns muito mais do que outros. Com certeza. Todos têm ponto. Todos têm ponto. Mas é que tem uma gradação. Tem uma gradação que Bolanho estava muito atento a isso. E o livro dele, A Literatura Nazista na América, que finalmente foi lançado no Brasil, ficou muito tempo. Foi o último dos grandes romances de Bolanho a sair no Brasil. E foi tema do meu mestrado. Para quem não conhece, é um catálogo de autores da literatura nazista da América. Que não existem. São todos autores ficcionais. Que, às vezes, aparecem autores reais no meio. Rubem Fonseca aparece, Osman Lins. E aí que tá. Você começa a ler aqueles verbetes. É difícil chamar de romance um livro que é escrito em verbetes. É só em verbetes. E é escrito em tom de verbete. São microcontos, não é isso? É, talvez. Microbiografias como microcontos. Como talvez o Vidas Imaginárias do Marcel Schwab, ou o livro do Borges, História Universal da Infâmia. Isso é muito Borges. Isso é muito Borges de se fazer. Com certeza ele bebeu no Borges, vamos falar assim. Mas ele bebeu no Borges, tá certo? Ele pegou... A forma é a mesma. A forma é a mesma. Bolanho foi um grande leitor de Borges. Mas, então, justamente, começa aí o conflito. Borges, como todos sabemos, apoiou todas as ditaduras latino-americanas. E Bolanho foi muito influenciado por Borges. Como lidar com esse legado? Então, começa por aí. Ele vai reescrever Borges, só que é literatura nazista. Mas você começa a ler e você pergunta. Ok, tem uma pessoa que era antissemita. Ok, aí está uma marca do nazismo dessa pessoa. Mas tem uma pessoa que, sei lá, tirou... Quando era bebê, Hitler tirou uma foto segurando o bebê no colo e ela guarda aquela foto. É o único indício de nazismo nesse escritor imaginário. E tem alguns que você lê e você revira e... Cadê o nazismo? A questão é que talvez o nazismo não seja só o antissemitismo ou, sei lá, tudo que a gente veio associar com o nazismo. A crença de uma raça pura. Várias questões da ideologia nazi-fascista estão difusas na nossa cultura. E tem vários personagens desse livro que estão no futuro. Existem depois que o Bolan escreveu, que publicaram depois, que vivem até 2050. Então, a ideia de que a ideologia nazi-fascista não morre, ela continua. O totalitarismo é uma coisa que permeia a nossa vida. É, se quiser usar o termo da filosofia, a personalidade autoritária. Mas também não é necessariamente isso. Está difuso, às vezes, de uma nostalgia por um passado imaginário que alguns autores têm. Uma idealização de uma certa beleza clássica. Tem várias formas. E que, em história de literatura, várias vezes as pessoas voltam lá para trás, em vários momentos da humanidade, se imaginam um passado idílico para tentar encarar... Um caso muito clássico é o do Heidegger. Heidegger, todos sabemos, mais do que flertou com o nazismo, abraçou o nazismo por alguns meses. Quando tudo deu errado, ele pensou, bom, eu sou o principal filósofo alemão, não posso de modo algum ser associado a isso. E ele escreveu a Carta sobre o Humanismo, um grande clássico da filosofia. E nessa Carta sobre o Humanismo, ele retorna ao pastor da linguagem que está arando os campos da linguagem, num ambiente idílico. Ele é um exemplo claro, que parece que Bolan está sempre referenciando Heidegger. Ele cita Heidegger nesse livro de outras maneiras. Mas, então, essas pequenas coisas que estão no livro, e que nos fazem também pensar que é uma espécie de sátira ao nosso cânone. Que o nosso cânone ocidental é repleto de figuras autoritárias, simpatizantes a coisas anti-humanistas. E quando ele constrói esse cânone alternativo, ele também está colocando um espelho no nosso próprio cânone e na nossa própria literatura. E ridicularizando um pouco tudo isso. E ridicularizando, ironizando, destruindo. Agora, então, ele atingiu essa dimensão como escritor depois que morreu. Mas ele não era totalmente desconhecido antes. Mas ele era conhecido num meio cultural só. Ele não tinha público. É isso? É a questão. Tudo, de certa forma, passa pelo mercado norte-americano. Depois da Segunda Guerra Mundial. A gente pensa que grandes autores latino-americanos fizeram sucesso mundial. Percia Marques, Vargas Llosa, talvez um pouco Carpentier, Jorge Amado no Brasil. O que se convencionou chamar boom latino-americano. Esses homens latinos, machões que escreviam romances fantásticos. Exóticos. Exóticos. E esse movimento foi, acima de tudo, um movimento comercial mediado pelos Estados Unidos. E por muito tempo, os Estados Unidos não se interessou por literatura latino-americana. E quando o Bolanho morreu, muito através das traduções que ele recebeu e da venda de uma imagem de um escritor rebelde, circulou um rumor falso de que ele usava heroína. Então, se criou uma imagem de um poeta marginal e contra a cultura, como se fosse uma espécie de queiroac chileno. E se vendeu essa imagem por um tempo. Claro que as pessoas compram o livro e descobrem que não é isso. Mas até lá, elas já compraram o livro. E ele até recebeu o apelido de Harry Potter dos Intelectuais, em um período. Porque todo mundo só falava, comprava, só falava, mas ninguém lia ou lia e depois... Então, ele acabou chegando, tipo... Ele chegou com força no Brasil depois do grande êxito americano. E chegou com força na Europa depois do grande êxito americano. É uma grande tristeza, mas parece que para a literatura mundial, entre aspas... Nós não vemos como literatura mundial. Mas os Estados Unidos vê tudo que não é os Estados Unidos como literatura mundial. Tem que passar pelo selo de aprovação americano para daí ser redistribuído. E até os casos de literatura alemã ou austríaca, Thomas Bernhardt, Siebold, são escritores que foram lançados no Brasil, na América Latina, depois de passar por um grande sucesso nos Estados Unidos. Então, eu acho que o fenômeno bolanho foi um fenômeno comercial americano. E se, de certa forma, esse fenômeno apaziguou, é porque as pessoas compraram os livros, viram que não era isso, viram que é genial, mas talvez não é para todo mundo. Uma maneira que eles estavam esperando. E não é para todo mundo, de fato. Eu não indicaria bolanho para muitas pessoas. E bolanho mudou a minha vida, de certa forma. Como você acha que ele veria, então, esse processo? Se ele tivesse sobrevivido. Se ele tivesse sobrevivido. Bom, talvez não tivesse conseguido criar um mito, né? Porque pessoa viva não gera mito. Mas ele veria com muita ironia, com certeza. Porque ele sempre foi alguém que satirizou o cânone literário. E o fato de que ele virou cânone literário, ele provavelmente não previa isso. E deveria, teoricamente, se sentir desconfortável. Ia sentir muito desconfortável. Ou então ia surpreender todo mundo e assumir uma posição de diva da literatura. É, ia começar a andar de iate. Vai saber, né? Bom, vamos lá. Vamos fechar. Dentro desse universo do bolanho, quem você acha que ele diria, quem somos nós? Como ele responderia essa pergunta? Quem somos nós, humanos? Perguntas difíceis, né? É. É isso. Eu realmente associo o bolanho a um pessimismo muito grande. A uma tendência a... Parece que tudo conspira para uma espécie de violência que é inescapável. Isso é uma frase de bolanho. Tem um conto dele chamado O Olho Silva, que ele diz... Para as pessoas da minha geração, a violência é inescapável. E no conto, a pessoa vai para a Índia e lá ele encontra a violência. Então eu diria que a humanidade tem essa tendência a isso. Destruição. A destruição. Ao caos. Ao caos. E podemos claramente lembrar de Walter Benjamin, que com certeza estava na mente dele, quando ele fala do anjo da história, que se vira e vê a história como um amontoado de ruínas. De certa forma, 2066 é isso. É um livro que é um amontoado de ruínas literárias, né? Ele pega todos os gêneros, destrói os gêneros e vai criando ruínas. E no centro, ou talvez não o centro, tem a violência daquele monte de corpos que também são ruínas. E a ruína da Segunda Guerra, a ruína das ditaduras, a ruína da violência do capitalismo tardio. O que é o capitalismo... Se não, há uma exploração tão grande que tira qualquer identidade dos corpos. São corpos descartáveis para uma sociedade. As mulheres mortas trabalhavam em maquiladoras para os Estados Unidos. Ou seja, quando você compra um produto feito em Bangladesh, na China, sei lá, você não sabe o rastro de sangue que tem esse produto. Porque a violência está difusa, ela está globalizada e você não enxerga mais ela diretamente. Ela é estrutural hoje. Ela é estrutural. A violência é estrutural. Na Segunda Guerra, você via a violência porque os corpos estavam explodindo na sua frente. Agora a gente não vê a violência, mas ela está disseminada, estruturalizada. difusa, inclusive na cultura. Então eu acho que essa talvez seja uma visão de mundo de Bolanho. E um tanto sem saída, de sem saber como... Bolanho não sabe como a humanidade vai escapar disso, mas ele reconhece no papel do artista a importância da memória, de olhar isso e de lembrar isso. Ele conta as 400 mortas. Ele quer que as pessoas lembrem delas. E você? Quem você acha que nós somos? Vou até tomar uma água. Eu tento não ser uma pessoa tão pessimista assim. Mas é engraçado que como escritor, tem um teórico que eu gosto muito chamado Mark Fisher, que é inédito no Brasil por algum crime, mas muito, muito respeitado lá fora. Ele tem a teoria que é mais fácil... Ele pegou uma frase apócrifa e escreveu um livro de ensaio sobre isso. A frase é a frase seguinte, que é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Porque nós não conseguimos imaginar nenhum outro sistema de organização social mais, depois do fracasso do comunismo, que ninguém quer discutir isso. O fracasso do comunismo e de qualquer outra tentativa de organização, que todos eles levaram à violência. E eu acho que o grande desafio do artista atual é pensar um modo de existir no mundo que não reproduza a exploração, que não reproduza a violência. E eu não sei, eu não tenho saída, eu não tenho a resposta, tenho milhões de perguntas, mas eu acho que talvez a função intelectual seja fazer as perguntas de como podemos imaginar uma outra realidade para nós, que não seja mediada por violência e exploração. Aê, boa! Aê!